Eu fiz o jet, com a irmã do farsa, tem que ir lá na casa, tem que ir no hotel de casa Tô vendo o bicho, ela vai conversar, o real é nela, seu pai morreu, meu pai tá me sentando, a gente viu Nada, falou que ia me mostrar que na roça aprenda a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 galopeira, não para de cavalgar Tô com os meninos da esquerda Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa, meu cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa, meu cumbum Toma tapa, cachorro De cima pra baixo é só por certo, da contra mão tá sentada, tu toma só piranga Cadu de baixo, faça e me sal porradão De cima pra baixo é só por certo Vamos se deixar, nerves, da hora no visite Filma, filma, centro e costa tu fica de quarto no bota a bota Papo reto, minuto, vou te fazer uma provosta Caiu no meu papo Caiu no meu papo Caiu o papo Pus cabelo dela Vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Mano zap, mano zap Eu quero putaria Eu tenho 150 Vou poder nos 150 Mano angel, mano angel Eu vou cair de troca Minha luz eu vou dar buceta Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro não mexer Caraca, o moleque tá Caraca, o moleque tá Pega o pique, ó Agonia Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloc, bloc, bloc Tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um bloc, bloc Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para vai Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para vai Eu não posso beber beijinho Porque eu não lembro de nada Tenho uma glock na bolsa E fico muito safada Safada, 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 safada Ele adora o culo grande da negona lá de quase Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black Liguei o cara black Que até atendente sorriu Comprava lá 25 e hoje na Lacoste Eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona Vugo africana Com o sobrenome Tchuin Mas não sou eu que tô Por você eu bebo o mar De canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Agora me E eu imaginando ela sentando com o bumbum Tô cheirando bem tratada de suíde e o molejo Tipo fé de fritão, tá chegando aquele jeito Tá falando de bequilé Toma Beleza o ferra Pega Desce What? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.